E o nevoeiro, hein, gente? Prejudicou a operação de vários aeroportos catarinenses nessa quarta-feira. A gente conversa ao vivo com a Daniela Secon para saber como é que está a situação hoje. Pelo que a gente vê aqui do Morro da Cruz, Daniela Secon, o nevoeiro pelo menos diminuiu. Mas como é que estão os aeroportos? Bom dia, seja bem-vinda ao SC Noir. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta e para você que nos acompanha aqui no SC Noir. Não sei como é que está na cidade de você aí de casa, mas aqui em Florianópolis o nevoeiro segue bem persistente. Inclusive tem atrapalhado a visibilidade em alguns pontos da cidade com relação aos motoristas que estão dirigindo, estão no carro, né? Mas para quem está pegando o avião, está chegando para Santa Catarina ou saindo daqui, também tem que ter muita atenção porque alguns aeroportos estão com mudanças no seu quadro de voos por conta desse nevoeiro. A gente sabe que toda essa névoa acaba atrapalhando os pilotos e aí é preciso muita atenção, muito cuidado na hora de pousar e decolar. Ontem, quarta-feira, até às 5 horas da tarde, a gente teve vários problemas, vários cancelamentos, atrasos também em voos por conta dessa situação em todo o estado. Começando aqui por Florianópolis, o Floripa Airport, segundo a administração do terminal, foram pelo menos 10 pousos e decolagens afetados com relação ao terminal de painéis de voos. Ele ficou fechado, o aeroporto, entre as 4 horas e 40 minutos da manhã de ontem até as 8h15 da manhã. Foram seis voos atrasados e três cancelados, isso de acordo com a administração. Só que no painel virtual de acompanhamento de voos consta que houve quatro cancelamentos, então pelo menos 10 voos afetados durante o dia de ontem e para hoje não há previsão, aparentemente, a princípio, de alteração nos voos, mas se você tem alguma viagem marcada, vale ficar de olho e entrar em contato com a companhia. Falando do aeroporto de Joinville, então, ele foi fechado às 5 horas e 50 minutos da manhã de ontem também, por conta do nevoeiro, reaberto por volta das 10h20 para pousos e decolagens, às 11h05 ele estava funcionando perfeitamente. Mesmo assim, dois voos nesse período com destino a São Paulo precisaram ser cancelados. Aeroporto de Navegantes, outro com muita circulação aqui no estado, foi fechado desde as 10h30 da noite de terça, dia 23, voltou a funcionar na manhã de ontem às 10h30, foi fechado de novo no fim da tarde, mas já reabriu e os voos dessa manhã, a princípio, estão confirmados, mas, como eu comentei, é importante que você de casa entre em contato com a companhia aérea para garantir que o voo está certo, está marcado, está programado. De acordo com a administração do aeroporto de Navegantes, seis voos que tinham São Paulo como destino foram cancelados e outros dois atrasados. Já em Chapecó, que geralmente é o aeroporto que mais sofre com a interferência do tempo, nenhum voo foi cancelado, toda a programação foi mantida, não teve problemas por conta do nevoeiro, então, de acordo com a assessoria do aeroporto de Chapecó. Como eu disse, reitero, entre em contato com a companhia aérea e você que é motorista, como eu comentei lá no início do vivo, muita atenção nas estradas, porque apesar da sensação de que o nevoeiro diminuiu, ele segue bastante denso e pode atrapalhar também na hora de dirigir. Então, muita atenção não só para pilotos de avião, também para pilotos de carro. Volto ao estúdio.